Abertura O Brasil do Brasil Lucas Piazzon E a bola furou a rede Lucas Piazzon Numa cabelinha clássica Com Adria A vibração do goleiro Charles Maravilha dupla de talentos Da seleção sub-17 do Brasil Lucas Piazzon e Adria Grande tabela Para colocar o Brasil na frente do placar Vamos ver de novo Piazzon para o Adria Adria para o Lucas Piazzon E bola na rede Essa é para derrubar o narrador Foi gol do Brasil ainda bem Furando a rede Brasil 1 Paraguai 0 Lucas Piazzon Jogada bonita hein Rafael Rezende E ainda bem que estava bem colocado Também o Diego Lara Porque se derruba o narrador imagina a árbitro A rede mal balança Quando passa o chute do Lucas Piazzon Excelente a tabela Dos dois jogadores do Brasil Um jogo complicado Onde o Paraguai deu poucos espaços A seleção Só que é onde o talento faz diferença Bela cabelinha Lucas Piazzon jogando com o pivô E depois aparecendo Para concluir A bela jogada do Adria Mas anda ali ao lado Esquerdo do campo O Brasil com movimentação Com seus destaques Consegue sair na frente Vai buscando um empate 32 Segundo tempo Olha lá Mercadeiro Líder Dominou Pode sair do gol Bateu Salmo Gol Jimenez O show não entrou com o bolo e tudo Porque teve humildade em gol Se não ele entrava com o bolo e tudo Pulava na rede Que facilidade do Jimenez O Paraguai empata o jogo Aos 32 do segundo tempo Brasil 1 Paraguai 1 Aí todo o começo da jogada Cabadeiro Condição era legal Aí ele tentou tirar do goleiro O Charles espalmou E aí ficou limpa pro Remedio Estava atrás da linha da bola Gol do Paraguai Rafael Rezende E a zaga brasileira Além de não acompanhar a movimentação No camisa 10 do Gonzalez Ela joga um tanto adiantada Com relação a entrada da área E esses lançamentos Nas costas da zaga Acabam acontecendo No lance anterior O último ataque paraguai Já havia sido um lançamento desse E o Brasil conseguiu fazer o corte Dessa vez não O cabadeiro teve a possibilidade De finalização E quem se posicionou mal E não conseguiu acompanhar Porque saiu O impedimento Foi o nosso capitão De camisa 11 Marlon Bito Ele se posicionava aqui atrás E acabou não acompanhando o lance E viu a entrada do cabadeiro livre Muito bem O modelo Charles fez o que pôde ali Não tentou evitar o gol Acabou lá 35 minutos Segundo tempo Lava em bola Dentro É o problema dessa seleção brasileira Sub-17 Bola cruzada na área É um tormento Cabadeiro Torvencinha Paraguai Aí o gol da virada Dois para o Paraguai Um para o Brasil O viado O técnico O técnico O Gerardo O Salles Vibração aí do cabadeiro Abraçando o florencienho Olha lá Cabadeiro vem de trás No meio de dois Aqueiros brasileiros Toda depois em linha E o Ernesto Ávila Estava gritando Vai para atar com a bola Vai para a bola Quem foi para a bola Foi o cabadeiro Bola na rede do Brasil Paraguai 2 Brasil 1 Rafael Rezende Os jogadores brasileiros Continuam marcando a bola Ninguém acompanha A movimentação paraguaia E ninguém ataca a bola Com o pé do treinador E também o goleiro Charles Cabadeiro sobe livre Ninguém subiu no Brasil Ninguém buscou o corte Ninguém Atacou a bola E nem acompanhou Os jogadores paraguaia No movimento Dentro da área brasileira